Qual é a ideia família Vosso Boy Drenas no YouTube e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Bem, hoje vamos ali na nossa oficina do Ruben Caroce Vamos ali no time do canal e vamos aplicar uma linha no novo EZ A linha de 60 e os coletores da Heroes Inox também, réplica PLM da Heroes Vamos lá, vou-vos mostrar aquele material daquele coletor, é 5 estrelas 5 estrelas mesmo E aquilo que eu sei aprova muito bem Já andei em uns com e supera a prova Vamos lá e vamos aplicar aquilo Também já temos aqui o nosso Tapa Matriculas e Autoclantes Tenho que agradecer mesmo ao nosso amigo que já parte-se Porque se não fosse ele, é pá, não tinha essas coisas Então família, bora lá, demos! Bem, e nós já chegámos aqui na oficina do Ruben Caroce Vamos agora proceder à instalação então dos coletores e da linha, a linha esta aqui Não é aquela, aquela deste carro Mas pronto, vamos instalar esta linha de inox Eu tenho aqui outra falangezita E vou-vos mostrar agora o coletor da Heroes Bem, está aqui Heroes Performance Factory Isto é como se fosse um todo para série de... Eu já vi que a caixa também já está com outras coisinhas Acho que ninguém se teve que arrumar, mas pronto As coletas estão aqui As coletas são estas aqui Como podem ver Eu já tirei isto daqui do saco Já vos mostro melhor Pronto, aqui estão eles O coleta da marca Heroes Isto como podem ver É 63,5 O coleta é muito bem fabricado Não pode ser pelas soldaduras E eles aprovam muito bem A gente vai montar agora eles E pronto Depois vão ver como é que é Como é que fica o barulho Como é que fica tudo Lembrando, já tenho panela Tomada na Flow Vai ser com a linha E vai ser estes coletores Bora lá Bem, já está aqui na fossa Vamos lá meter os coletores Rubens Chaross Como é que é, rapazião? Como é que é, meu irmão? Tranquilo? Como é que é? Dá aí um salve aos rapazes daqui Quero prazer a toda hora Então desta vez Vamos aqui então Meter aqui uma Tomalinhazinha inox De 63,5 E vamos meter os 14 da Heroes Para ver como é que o gajo respira Se respira melhor Se não respira melhor Exatamente E um bom ano, não é? Um bom ano, já estamos no final Bora lá Vamos a resolver isto E meter isto com mais quadrada Está aqui Os coletores já estão aqui raspadinhos A linha antiga A linha antiga Já tem linha Só tem aqui o catalisador Não sei Já deve estar dos meu lado Ou não Mas pronto Panela magna flow Vamos tirar isto e Bora lá Vamos 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 lá